É uma mulher que já sabe o que quer, me amora a Regina Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu e seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado Mulher de cinquenta, eu só quero ser, o seu namorado Aô, delícia! Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu namorado Não importa a idade, a felicidade, a gente é um dia Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu namorado Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu namorado Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu namorado Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu namorado Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu namorado Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu namorado Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu namorado Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu namorado Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu namorado Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu namorado Mulher de vareta, se não for se senta, é o seu namorado